O Jorge Henrique, né, também pra jogar ele um pouco mais por dentro. O Jorge Henrique todo mundo conhecia, né, mais novo, bem fisicamente, ele jogava pela ponta porque ele tinha essa capacidade de transitar. Até aqui o Ronaldo, João Pedro deixou escapar. Uma sobra nos pés do Eric, entrega, centraliza. O Jorge Henrique acabou se desequilibrando, perdeu a bola. Olha a chegada do Bahia no contra-golpe, Godriguinho. Experimentou de pé na canhota e acabou mandando pra fome. Movimentação do Fernandão. Boa centralização nos pés do Rodriguinho. Que bola pro Clayson. Chega no fundo. O Bahia se manda pro setor ofensivo. Encarna a marcação do Eric. E estar na sua mão na Copa do Nordeste. Beba com moderação. Lembrando que à medida que os gols forem saindo nessa última rodada da Copa do Nordeste, você vai... Finalização. Tem uma melhora, assim, do Náudio. Nesse início de segundo tempo. O Raul Dinei tentou chegar, acabou deixando o Capixaba escapar. Fernandão foi pra briga na linha da Grã. Inscritos até o final do jogo. Vem cobrança de falta do Bahia. Rodriguinho posicionado. Vem cobrança de falta. Chute do Rodriguinho parou na barreira. Tendo errado. Vem a cobertura por ali do Juninho. Toque atrás. Bate pra frente o Anderson. Conseguiu desviar de cabeça o Rafael Ribeiro. Briga com o Rodriguinho. O Rodriguinho recebe. Disponível. Nas suas dicas pra mim. O Sporting Match. Ó, Eurilma Ramos também com a gente. Thaísa Costa, Nina Fontes. Todo mundo ligado aqui. Acompanhando o Pelo Dinguic. Leisson. Tá jogando rapidamente. Chegando no... O Capixaba. Olha o tapa pro Elber. Já passou na frente. Fez um golaço no primeiro tempo. Excelente abertura do Elber. Olha a chegada do Bahia. Cruzamento pro Fernandão! Gol! Aí o gol do Fernandão. Aí o Bahia... Esperando a posse de bola. Fernandão recebeu. Tentou tocar ali pra entrada da grande área. Acabou tocando errado. O recomeço da oitava rodada. Tem muita água pra rolar ainda. Estamos aí com 20 minutos. Os jogos começaram no mesmo horário. Devem estar mais ou menos no mesmo tempo aí. Do segundo tempo. Olha o Elber. Rolou pro Rodriguinho. Deixou passar. Abraço então pro Guilherme Belentano. Muito inteligente, né? Vem dando continuidade nesse trabalho de excelência na gestão do Bahia. E aí dando um toque de mão por ali. A FIFA libera até cinco substituições, né? Essa... Esse... Novo momento do futebol no mundo. Olha a chegada do Elber. Tentou bater. Thiago, na canhota, não pegou bem. Tentou tocar naquela bola. E não conseguiu o carrão. A sobra fica pro Bahia. Cleisson empurrou na frente. Pro Elber. Tá sozinho o Elber. Tem que ir trabalhando curtinho. O Náutico ainda acredita. Tenta a descida. Tenta a puxada pro ataque. O passo foi interceptado pelo Marco Antônio. Na briga, chegou por ali. Na... Aí a roubada de bola do Náutico. Mas toque errado. Despe... Essa tentativa de descida. O Cleisson vem com o motorzinho acionado. Empurrou pro Capixaba. Vezo... O desvio ali da zaga. Desvio... Do Carlão! Thiago! Gol! Senna. É um... Parte do protocolo, né? Esse... Essa diminuição aí da área técnica. Esse distanciamento. Vai ser... Antes... Alguém tem que chamar ali do banco, né? Porque se o árbitro ver, vai mandar ele voltar. Voltar pro lugar onde ele deve ficar. Exatamente. É... Agora tem o lance... Tem um chamado do Lucas de Senna. Essa chuteira aí é a moda antiga, viu Marquinhos? Olha aí o Thomas Anderson arrumando aí. Pernambucano com a última rodada da primeira fase. Fase de classificação do estadual. Lembrando que aqueles quatro últimos ali que estão em vermelho, né? Vão disputar o quadrangulaço. O Anderson recebe de volta ali. O Anderson... Chega na bola, Carlão. Toca a bola no meio com o Jonathan. E estica a bola aqui pro Eric. Passou o William Simões. Devolve a bola pro Eric. Eric tenta um espaço ali pro cruzamento. Errou um pouquinho ali o passo. Mas bateu mal na bola o Lucas Paraíba. Aí o Haldinei. Ed no meio. João Paulo... Com a camisa 15, Thomas Anderson saiu, deixou o campo. Gente, Jorge Henrique. Olha o passe ali do que chega. Vem pro chute do João Paulo. Chute cruzado. Bola direto pra fora. Fora da zona de classificação pras quartas de final. Segue ali naquela situação de luta contra o rebaixamento. Na sétima posição. Estão sentindo Caetano e Haldinei. Tempo pra deixar um espaço ali na área. Tira Raimundinho. Sai mal o Salgueiro. Recupera o Náutico. Haldinei. William Simões. Devolve a bola pro Haldinei. Já tá impedido ali o Eric. Chegou o Andalto. Olha a jogada do Raimundinho aí. Mas depois deu um... Deu um pulo ali. Tentou dar... Acho que até ele desistiu de dar um...